vontade de dar aquele friozinho na barriga, conhecendo lugares novos, pessoas novas, o Oblancho vai trazer pra gente. Hoje ele fez uma matéria bem bacana, de uma viagem muito especial, que eu sei que vai encantar muita gente. Então, vamos dar uma viajada junto com o Luiz Oblancho? Então, vamos ver! Olá! A nossa matéria de hoje é sobre o famoso bruxo Harry Potter. Vamos conhecer alguns dos lugares mais visitados por fãs da série Harry Potter aqui em Londres. Vamos começar pela estação de King's Cross and Pancras. Vamos lá? A estação de King's Cross está no topo da lista de visitações. Um sonho para quem já sonhou embarcar para Hogwarts. Estamos aqui em Londres na plataforma 934. Como vocês podem ver, tem uma fila muito grande esperando. Turistas do mundo inteiro vêm aqui pra tirar a famosa foto na famosa passagem secreta do filme Harry Potter, que dava acesso ao trem Howard Express. Na estação tem uma lojinha para os fãs de Harry Potter obterem lembrancinhas com tudo relacionado aos filmes. O maior vilão de Harry Potter é o Lord Voldemort, que é interpretado pelo ator britânico Ralph Fiennes. Outro vilão é Severo Snape, interpretado pelo ator britânico Alan Rickman, conhecido por a sua amargura e sarcasmo. Passar por esses lugares é como se estivéssemos no filme, com toda a sua magia. Os vilões do filme na vida real foram muito simpáticos, incluindo Jason Isaacs, que fez o papel de Lucius Malfoy, um cara atencioso com os fãs. Fomos até a cidade de Oxford, onde várias cenas de Harry Potter foram filmadas, como nas faculdades de Oxford. O refeitório da Christchurch forneceu a principal inspiração para o grande salão de Hogwarts. Nota-se as janelas arqueadas e as mesas extra-longas. O personagem Rolanda Rohr foi uma instrutora de voo. Harry Potter passa por aqui, na Tower Bridge, enquanto voa sobre o rio Tamisa em Harry Potter e a Ordem da Fênix. E foi justamente aqui, na estação de King's Cross and Pancras, que foi filmada a famosa cena do carro voador de Harry Potter. Harry Potter e a Câmara dos Segredos, aonde Harry Potter e seu amigo voam sobre o hotel, aqui na estação de King's Cross and Pancras. Vou mostrar também para vocês alguns cliques com Daniel Radcliffe e uma mensagem especial de um dos membros da série Harry Potter para o Brasil. O nome completo do ator é Daniel Jacobs Radcliffe. Ele nasceu em Hammersmith, em Londres, no dia 23 de julho de 1989. E como fã, aproveitei para tirar um clique com o ator. A Trafalgar Square aparece em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Hermione Granger, interpretado pela atriz Emma Watson, foi uma das melhores amigas de Harry Potter. A escritora J.K. Rowling escreveu uma peça chamada A Criança Amaldiçoada. A história conta sobre a vida dos pais de Harry Potter, uma história inédita que está em cartaz numa peça de teatro aqui em Londres e bastante frequentada por turistas do mundo inteiro e também por fãs do Harry Potter que nunca esqueceram a saga. O vilão Draco Malfoy, interpretado pelo ator Tom Felton, é também super atencioso com os fãs. O ator Oliver Phelps é um dos gêmeos Weasleys. São personagens inesquecíveis. Daniel Radcliffe fica muito diferente sem barba. Um super talento. Foi uma experiência inesquecível encontrar muitos do elenco de Harry Potter. Passei a gostar ainda mais dos fascinantes filmes da série. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblanchi para a TV Meio Norte. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.